Fala senhores, let's get a don't fall away because it's dangerous O resto dos refrão você já sabe Moto Sprint, hoje review de botas A marca Forma Alguns modelos pra você usar No seu dia a dia na rua Então seria um urban, um street Acompanha, filho Forma Velocity Seria um modelo Racing cano curto Então tem quase todas as proteções Que eu tiro um exemplo A Ice Pro, que a gente fez o review Você pode até ver o quadradinho aqui Vou mostrar as características Proteção em alumínio O raspador Ventilação lateral Proteção no calcanhar Antitorção As sanfonas Que ajudam No movimento O detalhe da sola Vulcanizado Essa sola aqui O grip dela Já é mais visando Pedaleira com acabamento de borracha por cima As pedaleiras normais Então te dá um grip bacana As outras também vão bem Mas é um solado que dura um pouco mais Outra coisa Ela não tem zíper Então a abertura aqui é com velcro O tecido interno é mesh Ele não se mexe Ele é ventilado A bota é bem confortável Eu gostei A calça vestiu bem Legal Seria um modelo Racing urbano Bom, essa aqui já é a forma latino É uma bota que visa O tudo Porque é impermeável Então não consegue ter tantas proteções Igual tem a Velocity Só que você vai usar na chuva No calor No frio O que você pode ver De detalhes interessantes É o seguinte O couro É um couro fino Maleável Que é o piano fiore Então deixa a bota Muito confortável As sanfonas também ajudam nisso O solado é vulcanizado Tá Você pode ver aqui Que o solado A parte de baixo Tentaram até trazer próximo De um tênis Porque Precisa te dar aderência Em pedaleiras com borracha Pedaleiras sem borracha No cotidiano Você vai em vários tipos de piso Que você vai andar com a bota Então é bem legal Tem a proteção também Na tíbia e na fíbula O zíper A abertura É bilateral Olha o tecido Drytex Impermeável Antibactericida Respirável Vamos dizer Transpirável Uma bota Muito legal Essa aqui é a forma nero Então ela tem características Muito parecidas com a latino Só que por exemplo O solado é vulcanizado É o mesmo tipo De aderência Embaixo O couro Ele é Sintético Então ele é Lórica As sanfonas aqui A gente tem Cordura O que deixa ela mais maleável Então ela acaba sendo Mais confortável Refletivo Olha a vacunização Da sola Tá vendo Igual aqui Aí o zíper Já é interno Não é bilateral Drytex Também Antibactericida Respirável E impermeável Só que Tem um porém aqui Eu acredito que aqui Ela se torne resistente A água Justamente por ser A cordura aqui Então a sensação De umidade E frio No pé Vai ser maior Então no caso Eu acho que Ela acaba resistindo Um pouco A água Menos Do que A latino Que é impermeável Essa aqui é a forma Voyage Então você que gosta De uma bota Com um cano mais alto Ela fica Ela traz lembranças Da nero E da latino Então Aqui já tem uma proteção Em cima O couro dela É o piano Fiore Que é o couro Fino Lux Ó Sanfonas Dos dois lados Justamente por Ter um cano mais alto Ter movimento E conforto Então até A forma de costurar Essas sanfonas Dão muito movimento Muita Maneabilidade Aqui você tem Uma proteção Que é uma espécie De um tecido Riscado assim Que dá gripe Muito legal Vulcanizado O solado É o mesmo Visando todos os tipos De piso Você tem aqui A proteção também Tecido Drytex Com abertura Interna E a proteção No próprio zíper Ele é Tem um velcrim Aqui pra ficar Não ficar Sandando Luxo Uma bota 100% Impermeável Essa aqui é a forma Jasper Seria o carro chefe Top Uma bota robusta Com detalhes Diferenciados O seguinte Aqui já é Emborrachado As sanfonas Que dão muita Maneabilidade E movimento Cano alto Também vulcanizada Com outro tipo De desenho Dando bastante Gripe também As proteções Aqui Tecido interno Outdry Abertura Lateral Antibactericida Respirável Confortável O Outdry É exclusivo Da forma E diferente De tudo Que Você conhece Vou te mostrar Aqui Que a gente tem Até o Detalhe Vem na lousa Filho Vamos de aula Aqui agora Então o couro Ele é hidrofugado Que é esse detalhe Aqui Vamos lá Pra você entender Uma linguagem Fácil Tranquila As botas Das outras marcas Em geral Impermeável Tem essa meia Aqui Onde você Põe o pé Tô falando meia Porque parece uma meia Certo? Que é o Drytex O Goretex O não sei o que tex O que você quiser Com tex Quando você Vê aqui Então o que acontece A chuva vem Bate Ela passa O couro E para Aqui nessa membrana Certo? Certo Então Ele não molha O seu pé Mas encharca O couro Ela fica Mais fria A sensação De umidade Acontece E fica mais Pesada Também Então Você pensa Que teu pé Tá transpirando Porque as botas Impermeáveis Elas Acabam O teu pé Transpira um pouco Mais Apesar de ter Ventilação Etc Então você Pensa que Essa parte Toda Fica encharcada Antes de chegar No seu pé Então a sensação Básica Que as vezes Tá molhando O alt-dry Vou pro outro lado Você já vê Que ele para Na primeira Aqui No couro Aqui Por quê? Porque essa lâmina Do alt-dry Já tá Junto Do couro Então é um outro Tipo de trabalho Então o seu pé Tá aqui Ele não chega Então primeiro Não encharca A bota A bota Ela continua Com o mesmo peso Então ela não Fica mais pesada E a sensação Térmica É a mesma Então não fica frio É um sistema Revolucionário E exclusivo Revolucionário E exclusivo Da forma Muito legal E a bota Ela acaba sendo Mais leve Que o outro modelo Então é Isso aqui é o top Queria mostrar pra vocês Essa curiosidade Porque é interessante E a luzinha com aula É diferente E aí filhos Vocês ficaram confusos agora? Muita coisa boa né? Eu fiz de propósito Tem mais modelos Só que eu achei Esses cinco aqui Top Cada uma com a sua Característica Peculiaridade Aqui Não é que uma É melhor que a outra São cinco opções Pra você usar No seu dia a dia Urbano Isso é urbano Você não queria uma bota Pra todo dia Tal É isso aqui Então Precisa ver o que Que você precisa agora Pô eu sou mais agressivão Eu não tô preocupado Com chuva nem nada Velocity Você tem quase uma Forma Ice aqui Cano curto Pô eu quero Uma médio ali Mas eu quero um conforto Aquela Eu só vou usar Pra garoinha E tal E uma nero Você tem um couro de lórica Que é mais macio Com uma gordura E tal Cordura Você de repente Quer uma coisa Mais exclusive Mais luxo Mais cano curto Você tem a latino Mas eu quero o mais alto Você tem a voyage Eu quero um negócio Totalmente diferente Revolucionário Tal Com um sistema Novo Em relação Aquilo que já existe Você tem uma Jasper Com Alt-Dye Que eu expliquei Então Fiz o review Pensando em vocês Aí precisa ver O que você gosta mais Todas aqui são tops Já falei E aí você fica à vontade Pra decidir o que vocês preferem Lembrando que O uso urbano Não tem a proteção De uma bota racing Mas você tem uma Velocity Muito próximo disso Só que de repente Pro dia a dia Essa bota Talvez fique um pouco Mais desconfortada Por ser mais dura Aqui De repente Tem uma calça De boca larga Vai bem Essa aqui Com uma calça justa Que é a minha Fica legal Mesmo essa aqui Também Então são botas Exclusivas E bonitas Que pode te ajudar Aí Nessa caminhada Da luta diária Da sua vida Aguardo o próximo review Filhos Let's together Motosprint